Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O DC Notícias Web recebe o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, para falar de ações e o trabalho no Estado. Tem drive-thru para descartes de equipamentos eletrônicos. Estudantes se preparam para intercâmbio em Londres. O DC Notícias Web está no ar. Olá, Pauz Iguaçu vai realizar nesta semana um drive-thru para descarte de equipamentos eletrônicos que são prejudiciais ao meio ambiente. Essa ação é uma ação de campanha de coleta de eletroeletrônicos. A gestora nacional, juntamente com a prefeitura, realiza todo ano, na nossa programação da Assembleia do Meio Ambiente, uma coleta de eletroeletrônicos. O que é o quê? Nada mais que a política de logística reversa da legislação nacional. Nós, enquanto município, não podemos fazer a coleta de materiais contaminantes perigosos. Isso daí é uma cadeia nacional em que a obrigação é de fabricantes, importadores e comerciantes. Eles instalam os pontos no município e os consumidores devolvem esse material para a coleta nos pontos ou em campanhas. Nesse, no caso, uma campanha drive-thru, onde a população leva o resíduo contaminante perigoso eletroeletrônico de grande e pequeno porte para a coleta e destinação adequada. Conscientizar a população que cada resíduo tem o seu local adequado, desde os recicláveis secos até os orgânicos, rejeitos e, inclusive, os contaminantes perigosos. Logo, reforçamos que eletroeletrônico é um resíduo perigoso, juntamente com demais resíduos, como pneus, medicamentos. E esses têm um local para a coleta e não podem ser destinados nem para a coleta de recicláveis nem para a coleta de rejeito. Têm que ser entregues em pontos específicos que podem ser consultados nos sites das gestoras e da prefeitura. Eletroeletrônicos de grande e pequeno porte, desde geladeira, fogão, micro-ondas, até aqueles de pequeno porte que utilizamos em nossas casas, como aparelhos celulares, barbeadores, etc. A gestora terá um veículo, esse veículo fará a coleta e levará até uma recicladora, com todo o licenciamento ambiental e processo seguro para a triagem e segregação desse material. Após a segregação por matéria-prima, o material é triturado e é encaminhado para a manufatura de novos produtos para retorno ao ciclo produtivo. Importante frisar que, enquanto o material é contaminante perigoso, diferentemente das UVRs, este material, os operadores que vão trabalhar nesse processo estão todos com EPIs e seguros para a operação. Muitos desses materiais, eles possuem, na verdade, compostos químicos, que no fim do seu ciclo produtivo não se esgotam, ficam armazenados. Um grande exemplo disso são televisores de tubo. O tubo é potencialmente contaminante para o meio ambiente e dentro dele há materiais químicos perigosos, tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. Nesse local, ele é triado, segregado e também feito à sua destinação adequada. A comunidade é importante porque ela é o agente ativo para a destinação. Muitas vezes nós ficamos, de forma passiva, aguardando que a destinação seja feita ou pelo poder público, ou pelo empresário, ou pelas empresas. Não, eu faço parte de uma cadeia de consumo e eu também sou um agente que auxilia na proteção do meio ambiente. Sim, existe. Há diversos pontos de coleta já instalados no município e eles são fixos. Nosso município conta com uma grande quantidade de recepção desses materiais e os pontos podem ser consultados tanto no site da gestora como no site da prefeitura e pode ser, inclusive, através de um mapa bem dinâmico que a população vai saber onde está o ponto mais próximo da casa dela. O evento vai acontecer nesse sábado, dia 15, das 9 às 17 horas, na Avenida Paraná, sentido bairro Itaipuá, próximo ao Shopping JL. Vai ter um caminhão no formato drive-thru, a população traz seus resíduos e a coleta será feita. Muitos desses materiais, eles necessitam ser entregues pelos consumidores e da forma correta para que não venha prejudicar o meio ambiente na destinação equivocada deles. E muitos deles, inclusive de saúde, no caso, que preocupam muito que ainda está indo encaminhado para a coleta seletiva. Chega no VR, tem material perfuro cortante, tem remédios, tem muitos medicamentos que, na verdade, têm que ser destinados às UBSs ou à farmácia onde foi adquirido. Investimentos privados no setor de turismo de Foz do Iguaçu ultrapassam um milhão de reais. De acordo com o levantamento dos últimos anos e uma projeção dos próximos anos, os investimentos privados no turismo de Foz do Iguaçu ultrapassam o valor de um bilhão de reais. Segundo o Visite Iguaçu, esse acúmulo de recursos é resultado de manutenções, ampliações, novos empreendimentos na rede hoteleira, gastronômica e também de entretenimento. Entre as aplicações do investimento estão os recursos da Urbia Cataratas, a concessionária da área turística do Parque Nacional do Iguaçu. Novas atrações do Dreams Park Show, revitalização do Espaço das Américas e construção do Aquafoz, ambos pelo Grupo Cataratas e também ampliações do Wonder Park Foz. Também nessa lista está a ampliação do terminal e conclusão das obras que faltam na extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, anunciada pela CCR Aeroportos para atrair novos voos domésticos e também internacionais. No Parque Nacional do Iguaçu, a Urbia Cataratas projeta investir 600 milhões de reais, 100 milhões a mais do que estava previsto na licitação. Os primeiros recursos permitiram que as cataratas do Iguaçu, entre 2023 e 2024, lançassem novos passeios e experiências para os visitantes, como o amanhecer nas cataratas, pôr do sol nas cataratas e a noite nas cataratas. Além da reabertura recente de duas trilhas, a Poço Preto e a Trilha das Bananeiras. Para os próximos anos, conforme previsto na licitação, os investimentos futuros serão destinados para a reforma das trilhas, a área do restaurante Porto Canoas com mirantes e elevadores e implementação de novo sistema de transporte. Além disso, está previsto também a expansão das áreas destinadas à visitação na unidade de conservação partilhada por Brasil e Argentina. A licitação inclui também a criação de ciclofaixas, melhorias nos estabelecimentos e instalação de um teleférico. Outro atrativo que Foz do Iguaçu irá receber é o Aquafoz, uma obra que terá investimento de 100 milhões de reais do Grupo Cataratas. O Grupo Cataratas também anunciou investimento de 30 milhões de reais na revitalização do Espaço das Américas, um local que fica a poucos metros das águas dos rios Iguaçu e Paraná. A reforma prevê novos acessos, mirantes e, além disso, a integração do Espaço das Américas com o Marco das Três Fronteiras. A previsão é que essa obra seja concluída em dezembro deste ano. E veja a seguir estudantes se preparam para intercâmbio em Londres. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular, 15 de junho. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é a mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Estamos de volta com o DC Notícias Web. Agora falando que alunos do Colégio Educação Dinâmica, Monjolo, Anglo-Americano, Caesp, Foz do Iguaçu e Medianeira estão se preparando para o intercâmbio em Londres. Os alunos do Grupo Dinâmica estão nos preparativos finais para a grande experiência internacional na Inglaterra. Os estudantes terão a oportunidade de fazer o intercâmbio e estudar na Universidade West London, que está entre as 200 melhores do mundo todo. A reunião proposta foi para o alinhamento da viagem com pais e alunos. Hoje a gente vai fazer a orientação para embarque. Então a gente faz o que? É uma venda responsável, a gente vende, promovendo ali aquele momento de trazer o pai para entender o que é o contexto do intercâmbio. Acompanhamos durante todo o processo também, onde o aluno vai ter uma pessoa responsável por documentação, por embarcar com ele e agora vem fazer a orientação para esse embarque acontecer. Então eu vim trazer informações para os pais sobre a rotina dos filhos lá, sobre documentação, sobre até roupas, né? O que ele vai levar, como vai ser, o que ele vai comer, enfim. Hoje eu vim trazer o pré-embarque completo para o pai ter uma noção do que o filho vai ver fora. Os pais falaram sobre o sentimento de ver os filhos dando mais um passo no seu crescimento. A nossa família já teve a oportunidade de fazer outras viagens internacionais, mas sempre todos juntos, né, em família. Primeira vez que ela sai viajar desacompanhada dos pais e nós estamos na ansiedade, juntos aí, mas temos a segurança, uma certeza, por estar tudo muito bem organizado. E estando aí com a equipe do CAESP, juntamente com a IGAL, ficamos aí confiantes. E com certeza será uma oportunidade incrível aí de aprendizado e também de desenvolvimento pessoal. A gente, né, como pais aí, fica aquele sentimento ao mesmo tempo feliz, o filho está indo, um pouquinho o coração apertado, mas a vida é isso aí, tem que deixar os filhos ir para o mundo. Ai, é muito bom, é gratificante saber que nós conseguimos proporcionar isso para ela. É um sonho dela, um presente de 15 anos onde ela está indo realizar. Eu acho que é fundamental para o crescimento, tanto o pessoal, aprender mais sobre o inglês, cultura, conhecer mais pessoas. Eu acho que ela vai levar isso para a vida inteira. E se Deus quiser, ela não vai desistir de fazer intercâmbio, vai fazer mais. Estou muito feliz em poder estar dando essa oportunidade para a Eduarda, minha filha, né, estar indo lá fazendo esse intercâmbio. Eu tenho certeza que ela vai adorar, é uma experiência maravilhosa. Eu gostaria de estar indo com ela, né, mas sou muito feliz. E tenho certeza, assim, que ela vai vir com outra mente, vai aprender muito, né, e quero que ela aproveite muito. E faço também grandes amizades, né, que isso vai, para ela, eu acredito que vai ser algo, assim, que vai ser uma lembrança, né, depois, daqui uns 10, 20 anos, ela vai lembrar, nossa, eu consegui, minha mãe conseguiu, né, dar essa oportunidade de me estar indo. Porque não é fácil, né, então eu acredito que ela, eu quero que ela aproveite e que ela tire tudo, tudo que ela puder ali aprender, que ela busque fazer também bastante amizade e que aproveite bastante. A reitora do grupo DC conversou com os alunos e falou sobre o pensamento coletivo na viagem. Os alunos falaram sobre a expectativa e o que esperam trazer na bagagem desta incrível viagem. Eu acho que vai ser uma viagem muito boa, com experiências únicas, momentos inesquecíveis, com pessoas que eu vou conhecer de vários lugares. Muito conhecimento da língua, desenvolvimento meu mesmo, pessoal, e vontade de viajar mais vezes para fazer intercâmbio. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa. A minha melhor amiga está indo comigo também, então a gente, acho que a gente vai ter momentos muito legais. E eu vou conseguir aprender, melhorar meu inglês com as aulas também, então estou bem ansiosa para isso. Eu espero melhorar o meu inglês, conseguir praticar ele também, e também conhecer muitas culturas diferentes, aprender a lidar bem com essas diferenças de língua e aprender também a lidar melhor com as situações sozinha, com mais responsabilidade. A bagagem que eles trazem é o aprender a se virar. Eu consigo agora ter um olhar diferente para aquela situação. Eu sei apreciar aquela pessoa, porque ela faz, porque ela é. No sentido de, eles têm que lavar a própria roupa, eles têm que arrumar o quarto, eles têm responsabilidade com os horários. Eu não vou bater na porta. Eles têm que acordar. Alimentação, saber o que tem que comer na hora que comer, para não passar fome, para ter água, ter que beber. Então eles voltam com muita bagagem de vida. Hoje é celebrado o Dia do Turista. E Foz do Iguaçu encanta os seus visitantes com suas belezas e locais especiais. Você sabe que dia hoje é o dia daquele que contempla as belezas de uma cidade que nunca visitou antes. Prova a gastronomia local e conhece a cultura da região. Estamos falando dos turistas. E hoje, dia 3 de junho, é celebrado o Dia daqueles que gostam de viajar. E um dos destinos que os turistas mais procuram no Brasil é Foz do Iguaçu. Uma cidade que eles encontram tudo isso e ainda vivenciam como é viver próximo a uma tríplice fronteira. Além de todos os atrativos, os turistas em Foz do Iguaçu podem visitar também uma das sete maravilhas naturais do mundo. As Cataratas do Iguaçu. O contato com a natureza é maravilhoso. Renova as nossas energias. Não tem palavras para descrever. Realmente, deve ser a maior maravilha que tem, porque é muito lindo isso tudo. A primeira vez que eu venho aqui, com certeza, não vai ser a última. A sensação de estar aqui é a mesma sensação de sentir Deus. A natureza dessa semelhança, quando a gente chega na igreja e sentir Deus, eu vi aqui e senti a mesma sensação de ter Deus ao lado de mim e da minha esposa. Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Turismo e projetos estratégicos de Foz do Iguaçu, neste ano de 2024, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de um milhão de turistas. Na Itaipu Binacional, cerca de 700 mil pessoas passaram pelo atrativo. O Parque das Aves, por sua vez, recebeu aproximadamente 866 mil visitantes até agora. E o Marco das Três Fronteiras acolheu mais de 507 mil turistas somente neste ano. E no próximo bloco, nós vamos conversar com o secretário de Planejamento do Estado, Guto Silva. Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu, onde a alegria de viver se mistura com a beleza da natureza e o orgulho de ser iguaçuense transborda em cada coração. Aqui, a felicidade está em cada sorriso, em cada braço apertado e no calor humano que nos une. Em Foz do Iguaçu, somos mais do que moradores, somos parte de uma história de superação e união. 110 anos de muita história, com a alegria de ser iguaçuenses. E o DC Notícias Web hoje vai falar de ações do Estado do Paraná. E para isso, nós estamos recebendo aqui no DC Notícias Web, o secretário de Planejamento, Guto Silva, que vai conversar conosco. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui no DC Notícias Web presencialmente, pela primeira vez, sempre está conosco em outras oportunidades, mas dessa vez, hoje em nossos estúdios. É uma alegria poder estar aqui com vocês, no DC, que leva informação, que comunica, que também tem esse trabalho pedagógico do jornalismo, né? Então, a gente fica muito confortável e feliz em poder compartilhar as boas novas. Tem muita coisa acontecendo no Paraná, grandes desafios que se apresentam também para o futuro, mas a gente fica feliz em poder estar aqui e contar um pouco de como é que nós estamos visualizando o futuro do nosso Estado. Sua presença hoje é especial aqui em Foz do Iguaçu. O senhor veio participar de um evento de tecnologia, que é uma das linhas que o governo do Estado está seguindo e seguindo a risca. Esse é um grande evento, o Summit aqui de Iguaçu, que congrega o Iguaçu Vale, que é esse grande ambiente de ecossistema de inovação e tecnologia, que é uma vocação de Foz do Iguaçu pelas instituições de ensino, pelo ambiente da Itaipu e cada vez mais consolidado. Eu confesso que eu não sabia que ela tinha sido referência eleita, o melhor ecossistema do Brasil há dois anos atrás. E o que é o ecossistema? Essa junção da universidade, do poder público, das empresas startups, das empresas de tecnologia, que geram emprego, geram oportunidade para os jovens que querem empreender. E um dado interessante, fui hoje mesmo verificar, o Paraná hoje, no dia de hoje, tem 1.758 empresas startups. É um grande volume, é um grande ambiente. O Paraná que se consolida como o Estado mais inovador, justamente por ter esse grande arranjo de universidades estaduais, de instituições privadas, de muita pesquisa, ciência e tecnologia, que tem permitido a gente poder seguir adiante. E hoje o evento tratava justamente disso. São novas conexões na área de energia, na área de tecnologia, de informação, justamente para que a gente possa conectar e gerar valor, gerar negócio, gerar oportunidades para quem queira empreender aqui no Paraná. Como é que tem sido essa cobrança no planejamento pelo governador Ratinho Júnior e esse olhar voltado para todos os municípios do Paraná? Olha, eu costumo dizer uma frase que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, incerto. E o governador, a gente sempre tem dito, o Paraná não é uma terra de destino, é uma terra de futuro. Mas para isso é necessário ressignificar o processo de planejamento. O Brasil, por tradição e por equívocos do passado, não tem essa cultura de planejamento, de alongar suas ações políticas. Sempre se olha a próxima eleição. E o governador me deu essa missão de poder pensar o futuro do Estado e a gente poder construir instrumentos com metodologia de planejar a longo prazo, olhar a longo prazo. Então tem sido uma jornada muito interessante, muito positiva, porque você trabalha de uma forma transversal, você tem que trabalhar com saúde, com educação, com inovação, com transição energética, com todos os temas que abarcam o governo. E tem sido muito gratificante poder estruturar essas ações de planejamento estratégico, de gestão, um olhar em métricas, em acompanhar desempenho, em tomar decisões com base em evidências, não no bem me quer, mal me quer. Isso tudo é respeito ao dinheiro público, isso tudo é condições de a gente poder melhorar a eficiência da máquina pública e poder entregar mais à sociedade, mais ao cidadão serviços de qualidade, obras de qualidade, para poder, de fato, melhorar a vida dos paranaenses. Falando em investimentos, não dá para deixar de falar de uma das preocupações dos paranaenses em relação à venda da Copel, os investimentos. Fala para a gente um pouquinho, secretário, como serão destinados esses recursos, como que o governo planeja investir tudo isso? Nossa, é uma pergunta importante, as pessoas querem saber para onde vai o dinheiro da Copel. Esse dinheiro já está depositado na conta do governo do estado, são 3,2 bilhões de reais e há toda uma programação para que a gente possa apresentar ao cidadão paranaense como é que está sendo gasto. Importante lembrar, por orientação do governador, esse dinheiro não será gasto em pagamento de luz, água, dívida, o que a gente chama de custeio. Obrigatoriamente, esse recurso precisa ser destinado à população em formas de investimentos. Novas creches, novas escolas, infraestrutura para a polícia, novos acessos viários, tudo isso já está sendo projetado. Do total do 3,2 bilhões, 1,2 já está com destino, são recursos nas mais diferentes áreas, como mencionei, de educação, de infraestrutura. E a nossa perspectiva é que mais um ano e meio nós consigamos, já com todos os projetos executivos, todo o trabalho de licitação, finalizar esse bloco de 3,2 bilhões, que é bastante investimento. O Paraná se transformou num grande canteiro de obras, tem obras em todas as regiões do Estado. Muitas obras nos municípios que recebem recursos como nunca haviam recebido. Isso ajuda o mecanismo da cidade a avançar, ajuda a roda a economia a girar, gera emprego, gera oportunidades. E todo esse processo de uso desse recurso, do gasto desse recurso, ele é dado total transparência. Nós temos lá no site da Secretaria do Planejamento, um link ali, um botãozinho, você aperta e está tudo detalhado a obra. Onde é a obra, qual é a execução, como está sendo destinado o recurso, para que qualquer cidadão, de uma forma muito simplificada, possa ter acesso. Nós já atingimos mais de 150 municípios atendidos com obras e investimentos. A perspectiva agora é poder, de uma forma progressiva, conforme os projetos vão encaminhando, poder finalizar. E o mais importante é melhorar a vida das pessoas com obras, investimentos, serviços que vão ter impacto no dia a dia do cidadão. Esses investimentos, eles vão ser distribuídos em todas as cidades do Paraná. Claro, com obras, como o senhor mesmo falou aqui, algumas mais prioritárias que outras. Mas há essa previsão de que o Paraná seja atendido por completo. Exatamente. É preciso equilíbrio nessas ações e com muita ciência, com muita gestão, a gente poder fazer as melhores escolhas. Por exemplo, na área de educação, nós investimos em novas escolas, em cidades onde o censo do IBGE apontou que houve um crescimento exponencial. Foz do Iguaçu, uma cidade que cresceu, está recebendo agora novas creches. Fazenda Rio Grande foi a cidade que mais cresceu no Paraná, aumentou 40 mil habitantes em 10 anos. Imagina a demanda por vagas escolares. Então nós temos que olhar o todo, direcionar o recurso para atacar problemas específicos que acabaram modificando esse quadro do Paraná. O Paraná aumentou um milhão e meio de habitantes em 10 anos. Nós crescemos, nós estamos mais longevos, envelhecemos. E isso tudo é preciso refletir, olhar o orçamento, identificar áreas prioritárias e poder destinar o recurso para que a gente consiga atender de uma forma mais assertiva. A sociedade com os recursos são públicos, são oriundos do suado imposto pago pelo contribuinte. A responsabilidade do governo é justamente fazer tudo isso com muita coerência, com muita transparência e sobretudo com bom uso do recurso público. Foz do Iguaçu, qual é o olhar do governo do estado em relação ao planejamento para obras, para toda essa parte estrutural dessa região trinacional? Olha, é uma região que cresce muito. O Oeste como um todo é uma região que se desenvolve muito. Eu fazia um paralelo da questão do PIB. O Paraná, saiu agora os indicadores, o Paraná foi o estado que mais cresceu no Brasil. Nosso PIB foi de 5,8. É mais do que a média nacional, cresceu quase o dobro do país. Se o Paraná fosse um país, ele está no patamar de Índia, das grandes países que estão crescendo em uma velocidade muito grande. Se a gente fizer um recorte específico para a região Oeste, essa região cresce ainda mais que o Paraná. O processo de agronegócio é muito forte, serviço como é Foz do Iguaçu. Então é natural, quando essa região cresce, nós precisamos de infraestrutura. Então tem grandes investimentos que ocorrem em Foz do Iguaçu, a questão da ampliação do aeroporto, a rodovia das cataratas, a nova ponte de integração agora com os acessos. Tem também no nosso planejamento a questão do charrua, do trevo, que é um assunto bastante importante, sensível aqui em Foz do Iguaçu. Temos agora o processo novo de concessão, esses acessos que chegam a Foz do Iguaçu, a necessidade de ampliação para evitar tráfego, sobretudo nas horas de pico. Então tudo isso está sendo organizado, planejado e discutido também com os poderes municipais. Como é que a gente vai fazer para poder acompanhar o desenvolvimento econômico, o crescimento privado. O Estado não pode ser um gatilho, o Estado não pode ser um obstáculo a esse processo. Nós temos que estar acompanhando para que permitamos que o desenvolvimento econômico aconteça nas mais diferentes regiões do Paraná. Pois é, uma das preocupações aqui em Foz do Iguaçu, o senhor citou algumas obras. Em relação à continuidade dessas obras, Avenida das Cataratas, Rodovia das Cataratas, dessa continuidade de obras que já vinham acontecendo. Então hoje a cidade de Foz do Iguaçu pode ter certeza que essas obras vão continuar, que elas vão ser finalizadas? Sem dúvida. A Foz do Iguaçu é uma das cidades que mais receberam investimentos. Por um dos da Itaipu, também importante lembrar, e também recursos do Tesouro, do Governo do Estado. Todas obras de grande impacto. São obras transformadoras que vão mudar o eixo e a cara de Foz do Iguaçu. São obras que já estão contratadas, já estão no orçamento, que não tem interrupção por questões de mudança de governo. São obras que seguem o curso. Algumas tiveram um problema administrativo, deram uma paralisada, mas agora está caminhando muito bem. Sobretudo o eixo da Rodovia das Cataratas, com um fluxo agora importante, para que a gente possa entregar a população de Foz do Iguaçu e a população do mundo todo, que vem visitar nossas maravilhas aqui nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Então, são obras que estão saindo do papel, estão no processo de execução, o próprio aeroporto. Tão esperado. Tão esperado a pista e a infraestrutura que passa por um processo também importante de transformação. Então, a gente fica feliz porque Foz recebe investimentos da sua altura. O que significa para o Paraná, o que significa para o mundo. E a gente precisa justamente ter esse olhar muito criterioso para que as coisas possam acontecer. Como é que está essa parceria aqui com o município, com a Itaipu Binacional, para que isso também se torne uma realidade que o governo do estado não trabalha sozinho também. Ele precisa dessa coerência também dos poderes. Bom, nós temos um grande alinhamento aqui com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora Itaipu está em outra oposição política. Mas nós não temos que olhar isso. Nós temos que olhar o bem comum, poder desenvolver a cidade e a região. Então, o diálogo sempre tem sido muito franco, muito tranquilo. O objetivo é somar esforço para que a gente consiga tirar sonhos do papel, poder tirar obras do papel que vão transformar, de fato, a vida das pessoas. Secretário, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco aqui no DC Notícias Web e também em nome do grupo DC. Sei que a sua agenda é bastante corrida aqui em Foz do Iguaçu, mas a gente pôde falar um pouquinho sobre as ações, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Paraná. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no DC Notícias Web, podendo compartilhar boas novas do governo, poder refletir sobre a nossa querida Foz do Iguaçu, essa cidade que é a cara do Paraná, que todo mundo tem muito orgulho de Foz do Iguaçu, mas sempre tinha aquele sentimento que Foz pode ir mais. Eu acredito que com esses investimentos a gente consegue reposicionar a Foz do Iguaçu num lugar que merece, que é um lugar de destaque no Brasil, no Paraná, no mundo. Então a gente está muito feliz em ver essa transformação importante de Foz do Iguaçu e poder estar aqui hoje compartilhando com todos vocês essas boas novas. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim a gente encerra essa edição do DC Notícias Web, agradecendo a sua participação. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto